O kit Tolifo GK40B Pro é um iluminador de LED portátil bicolor projetado para vídeo e foto. Um produto leve que propicia uma alta performance de iluminação com 40 watts de potência, pode ser configurado para situações de luz entre 3.200 a 5.600 Kelvin, através do botão de dimmer. Com design elegante, feito em alumínio de liga leve, ultra fino que permite fácil dissipação do calor, o Tolifo 40W pode ser alimentado diretamente na energia com sua fonte de 15 volts ou por duas baterias padrão NPF Sony. que acompanham o kit. O indicador de LED pode apresentar duas cores. Quando ele está azul, indica o brilho, que varia entre 10% e 99%. Já quando está laranja, indica a temperatura de cor em um range que compreende 3.200 a 5.600 Kelvin. Para alternar entre brilho e temperatura, basta pressionar o botão M, Mode. Suas abas de difusão permitem direcionar a luz para o ponto exato de gravação. A conexão com o tripé que acompanha o kit é feita através do hot shoe de 1 quarto de polegada, podendo ser ajustado a alturas de até 2 metros, adequando-se perfeitamente ao seu estúdio de gravação ou às suas externas. A conexão com o tempo exato de gravação, que podendo ser ajustada ao seu estúdio de gravação ou às suas다면, para depois aumentar a luz para o direito de gravação ou às suas externas. Obrigado.